Jozeros, sejam muito bem-vindos ao rodar da NBA, que hoje em novo formato, porque Bruno não pôde estar, mas a gente traz substitutos de peso. É isso aí, estamos aqui para falar de algumas papagaiadas, né gente? Nossa senhora. É muito simples hoje os jogos, hoje são três séries só, porque o Phoenix está lá esperando, está de boinha. Mais ou menos de boinha, né? Porque o Chris Paul entrou no protocolo. Mas se existe momento melhor do que entrar no protocolo, quando uma série começa a ficar, as outras séries começam a demorar? O problema é se ele entrou no protocolo, é exatamente, entendeu? Mas ele entrou no protocolo porque ele não fala, né? Eles não sabem o que era para falar, né? Parece que ele pegou, mas ele estava vacinado. Para você ver, né gente? Que é bom ter vacina, né? Para todo mundo. Então vamos ver, depende de quanto vai demorar a série do Utah Jazz com... É, mas vamos falar dessa série, fala. Utah Jazz e Los Angeles Clippers. Utah estava o quê? Ganhando 2x0. Começou 2x0, né? Início a ratça e tal. Começou muito forte jogando em casa. Depois foi para Los Angeles. Los Angeles, kawaii ativou o modo dele, né? Ficou o kawaii também, tem que falar dele. Calma, primeiro o kawaii. O... não é o... como é que eu vou falar? O que é? Porque o Paul George é o play of pee. O kawaii é o quê? O que é play of pee? Play of pee! Paul George! Play of Paul George! Ah! Entendeu? Mas ele não... Ah, não estou entendendo. Tá, vai. Ele se chama de play of pee. Ah, ele se chama... coitado. É, então. Autoestima. Mas aí o kawaii foi lá e resolveu os pepinos em casa, né? Uhum. Só que aí o que aconteceu? O kawaii também se machucou, gente. Ai... É, não sabemos. Pelas notícias que ele tem aí, não é alguma coisa muito boa, porque se for alguma coisa no ligamento cruzado mesmo, mesmo que não tenha rompido, ele vai ficar um tempo fora, tá? Então assim, torcedor do Clippers, dois por cento. Eu falo que o Clippers não tem um dia de paz, né? Nossa Senhora, quando vocês estão certinhos, eles chegam bonitinho, começam as zicas, né? Exatamente. Mas esse último jogo o Paul George com 37 pontos? Mas o Paul George com 37 pontos, 16 rebotes, também teve a contribuição do Marcos Morris Sr, né? Que aproveitou aqui, sobrou mais bola, meteu 25 pontos, o Reggie Jackson vem jogando muito bem também, e aqui o Thaddeus também perdeu uma baita oportunidade, né? Jogando em casa, contra o Clippers, sem o Kawhi, e você tomou um 3x0 seguido assim, e agora você volta pra Los Angeles pra ter que recuperar essa série? A sorte deles é que não tem Kawhi, né? Tipo... É, a gente não sabe ainda, né? Isso aqui a gente tá fazendo suposições, mas assim, a chance do Kawhi jogar e que situação e qual condição que ele vai jogar, é mais ou menos ali, ó. James Harden, já pôdeu um pochado do James Harden aí? Fode, Guilherme. Puxa! Brooklyn Nets e Newark! Uau! Mas agora vamos falar do Kevin Durant. Essa aqui antes, eu quero falar da chance que o Newark Bucks perdeu. Ah, gente, é difícil. Porque o Harden tava em quadra, beleza. Machucado ainda, né? Mas ele tava atacando com 4 e defendendo com 4, porque o Harden não tava em condições. Não tava, ele tava uma lesão na coxa, ele sabia disso, ele não podia... Aquele primeiro passo que ele tem muito forte, que ele deixa os caras pra trás, não dava pra ele fazer. E defensivamente também, você não tem movimento lateral que você possa fazer com uma lesão na posterior da coxa. E o Newark Bucks, o que ele ficou fazendo? Jogando contra um, gente! Ataque o cara, mexe a bola um pouquinho, um pouquinho que você mexeu a bola, você fez ele se movimentar pra lá ou pra cá e eu não vai conseguir fazer, né? Mas não, eu fiz cara nisso aí, aí você deu chance pra quem? Aí sim! Kevin Durant, maravilhoso! 49 pontos, acho que eu até perdi os números aqui. 15 rebotes e 10 assistências. É muita coisa! 17 rebotes! 17! Errei por 2 aqui ainda, porque foi tanto número aqui que escapou 2 aqui. Entendeu? Mas é o fator Kevin Durant, né gente, que a gente sempre fala aqui. O fator Kevin Durant, a gente sabe que a gente confia no Brooklyn quase que o Kevin Durant, gente. E dito e feito, ele tava sem os dois caras e jogou pra caramba! E o aproveitamento dele, gente? 16 e 23! Ele foi uma... Gente, foi uma obra-prima! Exatamente! O que ele falou é poesia, parecia arte, sabe? Tipo, o cara jogando ao vivo, que a gente assistiu ali e ninguém nunca fez NB. Exato! E ele realmente colocou o jogo no bolso, né? Aí agora vai o sexto jogo lá pra Milwaukee, teve uma declaração até engraçada do Red Miller. O Red Miller falou que o Steve Nash no jogo 6 deveria assentar o Kevin Durant, o James Hardy e o Carriani. Não coloca pra jogar. Coloca pra os outros, porque você ganha mais quatro... Ah, é fácil o Red Miller falar assim que é o diretor da quadra, né? Não, por mais absurdo que possa parecer, tem algum sentido na fala dele. Pra descansar. Porque o James Hardy tem uma lesão muscular, você daria mais quatro dias de recuperação pra ele. Ah, tá bom! Você vai riscar. O Carriani vai ficar melhor do seu pé, você daria mais quatro dias de recuperação pra ele. Tá bom, você vai riscar tudo no último jogo. Não vai. Sabe por quê? Porque depois mesmo que eles ganhem o sexto jogo, eles chegam capenga pras finais da conferência. Ah, mas vai chegar, né? Já vai chegar. Não, mas com quatro dias a mais aí, você consegue recuperar alguma coisa e talvez nesse sétimo jogo não chegue tão capenga assim. Mas não vai acontecer, porque lógico que não vai acontecer, o Steve Nash não vai fazer isso. Até porque tem gente pagando caro esse gráfico pra ver se esse cara jogar. É, talvez, talvez o James Hardy não jogue o sexto jogo. Pra ele seria importante mais quatro dias aí, porque é uma lesão muscular. É, isso é verdade. E aí sim você pode, entre aspas, perder um jogo, né? Porque você conquistou esse direito na quadra. Mas o Kevin Durant não faz sentido, né? Poderia ter jogado os 48 minutos, né gente? Então, se você não viu esse jogo na íntegra, coloca lá no YouTube. Coloca em algum lugar aí pra você ver, porque realmente foi espetacular o que o Kevin Durant fez. Próxima série, Filadélfia e a planta. Filadélfia? Ah, é a Filadélfia. Pelo amor de Deus, Filadélfia. Olha, você aí, com a faca e o queijo na mão, né? O Embi que tá um pouquinho machucado, tá. Mas ele tá jogando mesmo assim. Mas eles abriram 25 no terceiro quarto. No final do terceiro quarto, não pode perder o jogo no quarto, Guilherme. Não, e você tá ganhando a série de dois a um. Não pode, eu ganhei o quarto. O segundo jogo lá em Atlanta, eu entendo, a torcida, beleza. Você perdeu. Agora você vem aqui, você começou da maneira certinha. Colocou pressão no time do Atlanta, sufocou os caras. E aí você dá essa relaxada. Eu tava vendo aqui, faltava três minutos pra acabar o terceiro quarto. Muita coisa, né gente? A diferença era 25. Os caras tão jogando em casa. Você não perde esse jogo nunca, gente. Perde. Perde, perdeu. Perdeu. Agora você vai ter que ganhar Atlanta, né cara? O B. Vem em cima. Vamos lá pra errar os lance-livros aí, gente. Você erra. Aproveitamento de 34% na série. É pífio. É pífio, Guilherme. É pífio. Não, e nesse jogo, 4 de? 4 de 14. 4 de 14. É pôr. E aí tem, ah, mas o Rec e a Simmons. Amigo, é a regra do jogo. Ah, mas não pode. Não é a regra do jogo. 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 São 14 pontos que você não... Quer dizer, 10, né? Porque ele acertou 4. É então, mas... São 10 pontos que você deixou de fazer. 10 pontos. Mas não é só isso. É a questão de que o fato dos caras fazerem a falta no Ben Simmons... Tira o ritmo de todo o resto do time. Exatamente. Do time. Ah, estamos indo para o ataque. Estamos indo para o jogo. Aí o cara não toca na bola. Não se mexe. Tem que só defender. O cara gosta mais de atacar e defender. Pode falar o que for. Polêmica. Polêmica não. Se alguém entrar em polêmica por causa disso, pelo amor de Deus. Mas todo mundo gosta mais de fazer sexta do que ter que defender o cara. Então, Ben Simmons... É isso. Um cara que tem um contrato máximo. Nossa. E que no final do jogo tem que ficar no banco porque não mete lance livre... É triste, gente. É triste. Tem que melhorar. Tem que melhorar. Ai, mas o Shaquille Odi... O Shaquille Odi metia 50%. 50%. O Shaquille Odi era tão dominante que chegava no final do jogo e não precisava estar em quadra. Porque o time dele já tinha aberto uma vantagem. Né? Então assim, agora eu quero ver. Porque assim, estava o caminho aberto para o Filadélfia. Chegar no final e até ser campeão. Por quê? Porque o Brooklyn Nessange acabou de falar. Tá capenga. Tá sem dois dos três principais jogadores. O Phoenix Suns do outro lado. O Chris Poirot não sabe o que vai acontecer. O Los Angeles Clippers ou o Utah Jazz. O Utah Jazz tá sem o Mike Coleman. O Los Angeles Clippers sem o Kawaii. E você aí, entregando essa caçapa. É isso. É isso. Então tá bom. As séries estão abertas. Não tem o que fazer. Gente, a gente já falou que essas séries iam ficar assim. A galera tá aí falando. Ah, vocês zicam. Eu não tô zicando. A gente falou que essas três séries, tudo pode acontecer. Ainda mais com as visões e como a gente tá vendo. Então, quem você acha que vai ganhar, deixa aqui nos comentários. Real. Assiste porque os nossos palpites. Vai lá no outro vídeo que a gente faz uma postinha aqui. E aí você pode também ganhar seu dinheirinho. Tá bom? Beleza? Então, presta atenção no que a gente tá falando. Tá tudo aberto. Tá, tá. Até quando? Eu não sei quando eu volto, gente. Muito provavelmente o Guilherme volta aí rapidinho. E... Se não sou eu, quando é comigo, quando é o Bruno. É nóis. E que mais? É isso? É isso. Final de semana o bicho vai pegar. Porque ou teremos jogo 7 ou já teremos os finais de conferência começando. Beijo. Tchau, gente. Uh!